A gente já começa então com os destaques da nossa capital federal direto de Brasília com as informações do dia, agora Catarina Martorelli. Bom dia Catarina. Olá, bom dia a todos. Dia importante aqui em Brasília, especialmente na Câmara dos Deputados, vão ser eleitos hoje os presidentes das comissões permanentes. Entre elas a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Agricultura, importantíssima para o agronegócio. É dela que partem projetos que norteiam o setor. Elas estão completas, faltava o PRB que está ali agora, que já tem a indicação, mas o nosso colegiado já está composto em todas as comissões. Não, porque essa é uma questão do parlamento. A nós cabe, na verdade, pedir que os sócios, os membros da frente, cumpram de cumprir as funções, tanto lá como a meio ambiente, com a Comissão do Trabalho, com a Constituição de Justiça. Nós queremos exercitar o direito de ter maioria com os nossos associados, mas já a questão da indicação do presidente é aquele acordo dos blocos. E por falar em agricultura, produtores de 20 estados, que tem produtos que cairão de preço, vão ter descontos este mês no pagamento de crédito do Pronaf. Segundo o Ministério da Agricultura, a dedução vale de 10 de março a 9 de abril e tem como referência os preços praticados no mercado em fevereiro. São essas as informações desta quarta daqui da Capital Federal. De Brasília, Catarina Martorelli. A guerra comercial entre Estados Unidos e China tem aumentado a exportação de soja mato-grossense. O Valdir Pacheco traz mais informações sobre este assunto. O Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou os dados de exportação referente ao mês de fevereiro. Segundo o relatório, Mato Grosso exportou 1 milhão 850 mil toneladas, aproximadamente 30% do total enviado ao exterior pelo Brasil, que foi de 6 milhões de toneladas. Conforme o Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, IMEA, em análise divulgada na última segunda-feira, foi o melhor início de ano da série histórica de Mato Grosso, com 2 milhões e 240 mil toneladas exportados nos dois primeiros meses de 2019. O resultado, de acordo com o Instituto, se deve ao aumento das compras chinesas, principal destino hoje da soja produzida no Estado. O gigante asiático aumentou as compras da oleaginosa matogrossense de 61,29% em 2018 para 76,66% em 2019, considerando apenas os dois primeiros meses de cada ano. Segundo o IMEA, este maior interesse pela soja de Mato Grosso é reflexo direto da disputa comercial entre chineses e americanos, já que, em vez de comprar soja dos Estados Unidos, a China direciona as suas aquisições para o Brasil, que é o único capaz de suprir a sua demanda. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vamos falar agora sobre fruticultura. Com informações do boletim Hortifruti do CPEA, o repórter Gustavo D'Angelo traz agora um balanço do cenário para algumas das principais frutas produzidas no Estado de São Paulo. Acompanhe. Eu começo falando da laranja. Com o período de carnaval, a demanda pela fruta ficou limitada nos últimos dias. Do lado da oferta, chuvas registradas no Estado paulista comprometeram ainda mais a qualidade, principalmente de variedades tardias, reduzindo o volume disponível no mercado de mesa. No caso da lima ácida Tahiti, as chuvas acabaram acelerando o crescimento dos frutos nas árvores, sendo necessário o aumento do ritmo de colheita em dias de clima mais firme. Esse cenário, aliado à redução dos preços oferecidos no segmento industrial, manteve um maior volume disponível no mercado, pressionando as cotações. Agora, a situação da banana. O cenário de queda nas vendas, normal para a época de carnaval, se manteve neste ano. E apesar da menor oferta, os preços não subiram. Para a banana nanica, por exemplo, houve manutenção no preço no atacado de São Paulo. Vale lembrar que essa variedade apresentou uma janela de oferta nos últimos meses, devido às altas temperaturas que adiantaram a safra. E por isso, seguiu valorizada. Para as próximas semanas, as expectativas são positivas, já que o comércio se normaliza e os preços podem voltar a subir, aliado ao baixo volume de frutas disponíveis nas principais regiões produtoras. E para finalizar, vamos falar sobre a uva Niágara. É que as chuvas deram uma trégua aos produtores da região de São Miguel Arcanjo, permitindo que retomassem os trabalhos de colheita na última semana. Mesmo assim, as cotações da variedade rústica tiveram alta após semanas de queda. O motivo é que com a aproximação do final da safra, a oferta é menor. Além disso, há perdas com podridão, o que reduz ainda mais a oferta. Apesar dessa alta, diante do cenário de baixa oferta, produtores e atacadistas acreditavam que haveria uma valorização até maior. Porém, o começo da safra em Campinas e a colheita de uvas na região sul do Brasil não devem permitir crescimento expressivo nos valores. Essas são as informações aqui do interior paulista, de Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. E a Conab divulgou ontem em Brasília os números da safra de grãos 2018 e 2019. É o sexto anúncio desta safra. Apesar das perdas causadas pelas chuvas em várias partes do país, o saldo é positivo de uma maneira geral. Os números apontam esta como a segunda maior safra da história. A safra de grãos 2018 e 2019 deve alcançar 233,3 milhões de toneladas, segundo o levantamento da Conab. Esse saldo é impulsionado pela melhora da produção de milho na segunda safra, que deve chegar a 26,2 milhões de toneladas. Apesar de ter perdido área ao longo do tempo, a janela de plantio do milho está melhor este ano. Os números estão mostrando uma boa produção, 233 milhões de toneladas, com a quebra um pouco na soja, no arroz e feijão, mas o milho com um desempenho muito bom e o algodão também. É a segunda melhor safra do Brasil, a continuar o clima como está e a segunda safra continuar indo bem. Isso é suficiente para atender o nosso consumo interno, com bastante tranquilidade, e cumprir os compromissos de exportação sem problemas. Portanto, é uma safra boa, uma safra que vai render o Brasil, na questão econômica, uma ajuda muito boa. Apesar dessa safra atender bem a demanda do mercado interno, o arroz teve queda de 0,9% na produção, principalmente por conta das fortes chuvas na região do Rio Grande do Sul, onde muitas lavouras foram perdidas. Por isso, segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil vai precisar importar arroz. A colheita do arroz já atingiu 12% da área plantada. A produção deve chegar a 10,6 milhões de toneladas. A redução das estimativas de produtividade de soja foi o que mais pesou nos números de forma negativa. Apesar do crescimento de quase 2% na área de plantio, há uma estimativa de redução de 1,6% na produtividade em relação ao que foi previsto no mês passado. O excesso de chuva em dezembro e janeiro afetou, sobretudo, as lavouras do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. A produção de soja deve chegar a 113,5 milhões de toneladas. As variedades de ciclo médio que teriam uma expectativa de recuperação não conseguiram, pelo menos foi isso que a nossa rede de informantes acabou nos passando aqui para a Conab. Há uma expectativa, no entanto, que as variedades de ciclo tardio tenham se beneficiado por esse regime de chuvas um pouco mais normalizado agora em fevereiro. Mas a cultura mais afetada mesmo pelas questões climáticas foi o feijão, porque tem um ciclo mais curto. A estimativa é de uma redução de 3,6% na produtividade em relação ao levantamento do mês passado. E o maior destaque continua mesmo sendo o algodão em pluma, um aumento de produtividade de 28,4%. De Brasília, Catarina Martorelli. E durante reunião em Brasília, ontem, os parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária discutiram o endividuamento agrícola. Eles apostam em um modelo de consórcio para facilitar a vida do produtor rural. Acompanhe na reportagem de Catarina Martorelli. O subsecretário de Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério da Economia, Rogério Miranda, se reuniu com a bancada ruralista na sede da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, para tratar de endividamento agrícola. A ideia é criar um fundo garantidor de recursos, que vai funcionar como consórcio. A proposta é fazer um sistema de aval cruzado. Como é que funciona? Grupos de 10, 12 produtores fazem como se fosse um consórcio, um condomínio, e eles se avalizam entre si. Do dinheiro que o banco vai emprestar para eles nesse processo, com três anos de carência e nove para pagar, eles deixam um percentual desse recurso como um fundo garantidor. E eles se avalizam entre si. A partir desses condomínios, o banco vai passar o recurso. Para que ele possa passar o recurso, esses condomínios são filiados a uma federação, no caso do Arroz, a Federa Arroz. E essa tem 2% desse volume de recurso, que é para cobrir todos os processos. Esta garantia entre o aval cruzado reduz o risco. Reduzindo o risco, baixa o spread. O juro fica mais barato. A FPA diz que está em contato com o BNDES, o Banco do Brasil e o governo. A expectativa é ter um posicionamento concreto em 20 dias. De Brasília, Catarina Martorelli.